Fala Piozada, tô voltando já, tô aqui dentro da cidadezinha de Colombo e quero aproveitar aí, vou colocar junto com esse vídeo aqui ó o salve pra vocês aí, eu vou gravar separado na tela do celular e coloco daí o vídeo aqui coloca aqui ó, do ladinho, deixa eu ver que lado, lado esquerdo ou lado direito? Vou colocar aqui do lado direito pra vocês acompanhar aí então o salve de vocês, beleza? Vou deixar gravando aqui na minha cabeça, do jeito que tá aqui, não sei como é que tá o ângulo aí espero que dê pra pegar legal a estrada aí não sei se vai dar pra pegar bem aí o celular, vamos ver, espero que tenha que dê, então a minha GoPro não tem aquele visorzinho, não dá pra saber, beleza? Igor Gabriel, tem como fazer aquele vídeo? Já fiz como achar os lugares de entrega no início, né? Eu já fiz mostrando o Google Mapa e aquele aplicativo do Radar Bip lá, detector de radar Então um salve e abraço pra você Igor Gabriel Ô José Vitor, um salve e abraço pra você, link esquerdo ou norte e curta muito meus vídeos Um salve e abraço pro José Vitor Meu amigo, ó, Marcos C. Travesso S.L.Z. Um salve e abraço pra você, amigão, do lado de São Luís do Maranhão Luciano Santana Diz que eu esqueci o salve dele, mas valeu É, um salve e abraço então pra você aí, Luciano Santana Ele falou qual cidade que é Lucas Extreme Um salve e abraço pra você aí, Lucas O QRA Garça, um salve e abraço pra você aí, amigão Ele disse que fica empenhado na roça Ele é lá de Foz do Iguaçu Então um salve e abraço pra galera de Foz do Iguaçu Um salve e abraço pro QRA Garça Matheus Moraes Sempre tá comentando os vídeos aí, sempre pedindo um salve e abraço Então um salve e abraço pra você aí, Matheus Moraes Ele é da cidade de Bezerra, Pernambuco O Jefferson Araújo Sempre tá assistindo meus vídeos e ele é aqui pertinho São José dos Pinhais, pertinho de onde eu moro Do ladinho, que sempre tô na cidade dele Fui lá na cidade dele, fiz um vídeo aí recentemente na cidade dele Eu esqueci de mandar um salve pra ele aí, então Jefferson Araújo, um salve e abraço pra você aí, amigão Trabalho com VM preto Ou com acelo branco Beleza Mauro Vadras Um salve e abraço Porque aí a pescoço Vitor Meirelles, Santa Catarina Um salve e abraço pra você, pescoço Davi Celedonio Ele diz que trabalha também no chapéu virado Esse que acha ele é um massa Ele é de Jaguar Jaguar Um salve e abraço pra você aí, Davi Hamilton Pereira Parabéns, deve ser assim Fazendo meu nome, mando um abraço pra São Bernardo do Campo São Paulo, um salve e abraço pra você e Hamilton Ariente Deus abençoe você também O Everton Simone foi o que fez as primeiras camisetas do canal E foi ele que fez, ele é lá de Guarapava Então um salve e abraço pra você e Everton Simone O Procross Diz que ganha uma inscrita Pra mim fazer um vídeo falando sobre com quem ganha vestir uma caçamba Vou ter que fazer esse vídeo ainda Não fiz Vou ter que fazer Beleza? Aguarde e Procross Um salve e abraço pra você aí Que eu vou fazer esse vídeo Vou dar uma pesquisada aí com o pessoal E o Matheus Pugian também Um salve e abraço pra você aí Qual cidade que é, não tem? O Alan Rafael Um salve e abraço pra você, Alan Rafael Ele aqui de Curitiba também Juliana Santos Eu sou o Rafael do Porto Seguro Um salve e abraço pra você, Rafael Um salve e abraço pra galera do Porto Seguro Aqui já foi Matheus Moura já foi Já foi Luciano Santana A Luciano Santana Acabei de ser esse sistema do Forte Que é topo Ah, mandou um abraço Tô aguardando seu salve Valeu até É isso aí Luciano Um salve e abraço pra você Então, Luciano Santana Vou dar mais uma olhadinha ali Nos comentários Galera, então vou falando um salve aqui pra galera aí Que eu não mandei Valdinei Vieira Eu disse que tá me aguardando lá na Não, Valdinei Vieira não é Agora eu não lembro se é isso Eu já vejo se é ele Um salve e abraço pra você, Valdinei Vieira O Arthur Freitas Ele gosta muito das máquinas aí Um salve e abraço pra você, Arthur Freitas Logo vai ter vídeo de máquina Um salve e abraço pra você, Leandro Soares Sempre tá comentando Todo vídeo, comenta Cleverson Santos Um salve e abraço pra você, amigão Fabiano Soares Um salve e abraço pra você, amigão Vem de carona comigo Um salve e abraço pra você, amigão Anderson Fogast Um salve e abraço pra você Antônio Francisco Um salve e abraço pra você O Jason Henrique Neto É o Guerriar Neto Um salve e abraço pra você, amigão O Mário Sinuara Um salve e abraço O Will do Velog Um salve e abraço Aqui tá RO777WA123 Um salve e abraço pra você, amigão Você que tá comentando agora os vídeos Um salve e abraço pro Marcos Bento Motorista do Ford Cargo lá 1723 Ele trabalha pro Ford Cargo lá Um salve e abraço Emanuel F. Meneguino Um salve e abraço pra você, amigão Reginaldo Silvio Um salve e abraço pra você, amigão Claudinei Machado Um salve e abraço pra você, amigão E um pro Ricardo também Vai que a sua Um salve e abraço pra você também Fabiano Soares Um salve e abraço pra você Edson Batista Sempre assistindo meus vídeos Um salve e abraço pra você, amigão Um salve e abraço pra você também Five Films Rogério Souza Um salve e abraço pra você Felipe Werley Trabalha e trabalha Um chapéu virado aí De Curitiba aqui Fazendo o Regão Um salve e abraço pra você Que acabou de passar aí Anderson Fogaço Um salve e abraço Já falei, já falei Alex Viano Um salve e abraço pra você, amigão Ele disse que é de posto de Caldas, Minas Gerais Salve e abraço pra galera de posto de Caldas, Minas Gerais Salve e abraço pra JB Arruda 2 Sempre comentando os vídeos aí Muito obrigado, meu amigo Antônio Silva Um salve e abraço pra você, amigão Ah, é o Valdinei Vieira mesmo aí Que trabalha lá na oficina mecânica Vieira Lá na PR423 Pertinho, ó Do Trevo que vai pra Balsanova ali, ó Então, qualquer hora dessa dá certo A gente passar aí Tomar uma coca junto E apertar as munhecas, beleza? Então, um salve e abraço pra vocês aí, amigão Dia 1º de maio, dia do trabalhador Fizemos essa homenagem com carinho e amor Aqui vai o nosso abraço e esta simples canção Para todos que trabalham com o progresso da nação Trabalhador, trabalhador Aceita essa homenagem com carinho e amor Trabalhador, trabalhador Festejamos o seu dia Você tem todo o valor A CIDADE NO BRASIL Amém.